O facto de ser o Câmara tem a ver apenas isso só com o facto de haver uma parceria pública ou privada nesses processos. E portanto, se a iniciativa fosse 100% pública, em terreno adquirido por essa entidade, eu não tinha nada a opor, antes pelo contrário, que se façam investimentos no Eduardo. O que não posso imaginar é que a Câmara possa abandonar dois espaços durante 22 anos, que não tenha feito um testão de obra, apesar de, sistematicamente, em todos os compromissos eleitorais, por palavra de honra ainda por cima, se ter escrito de que iria requalificar a praça, acaba por não ser capaz de o fazer. Agora, é muito fácil fazer a requalificação da praça. E eu devo dizer-lhe com certeza que a resposta encontrei-a até na forma relativamente inteligente como foi montado o processo da guarda-mol. É que a guarda-mol foi montada num pressuposto de que não tenho que comprar um terreno, ele é oferecido pela Câmara. Eu vou fazer um projeto de um centro comercial, a Câmara a seguir, porque a minha parceira autoriza-me a construir aqui um bloco habitacional de uma certa dimensão, o rendimento disto tudo chega e sobe para pagar a praça e mais o central de transporte. Ora, é neste pressuposto que eu digo, não fazendo eu o centro comercial como Câmara, vou requalificar, de facto, todo o espaço da praça, da central de caminhagem, e até lhe digo mais, também da praça de São Miguel, porque também é algo necessário e fundamental de requalificar-se, apenas e só alienando então para a habitação tudo aquilo que estava previsto neste projeto, ou seja, ao longo da avenida superior da... ou seja, ao menos do carro. E, portanto, a alienação deste espaço, que pela minha valorização dá para isso, e dá para equilibrar mais uma vez a situação da Câmara, e ajudar a equilibrar a Câmara, será a solução muito simples. E, portanto, através da utilização de um terreno, que pelos vistos, agora já está aprovado, para, num plano de primordial, ser possível ali construir habitação, essa habitação vai garantir financiamento suficiente para a requalificação global de todo este espaço. O exemplo que acaba de dar é um sinal de um péssimo gestor, para não dizer mau gestor, porque, como é que é possível fazer em curto espaço de tempo, vamos lá ver se consigo, e depois não me diga que não foi isso que disse, o que é que vai fazer? Vai fazer um luteamento virado para a Monsenhor Mendes do Carmo, e vai alienar em asta pública esse luteamento. Bom, primeiro, primeira questão... Não falei nesta pública, não falei nada disso. Então, não, queria vender, queria vender. Para criar receitas, tem que vender. Claro, e até posso vender, veja bem, a habitação social. Porque chega e sobra. Pois, já percebi. Continuo a dizer, mau gestor. Como é que é possível, quando o mercado está em baixa, quando não há uma procura efetiva de construção, apesar da guarda continuar a ser das únicas cidades, das poucas cidades que crescem na região centro, depois lá iremos, também terei oportunidade para defender a pegada socialista aqui no Conselho da Guarda, mas como é que é possível realizar num curto espaço de tempo dinheiro num luteamento, numa frente de terreno que terá, num caberão ali, mais de 30 habitações, 40 habitações, realizar dinheiro para poder fazer as obras do mercado. Isto é surrealismo. Isto é incapacidade temporal. Não há capacidade temporal para fazer, e seria, isso sim, um péssimo negócio. Não tive a reunião. É preciso que se diga que aquele terreno tem o valor que tinha, hoje é muito maior, derivado ao plano de pormenor que foi para ali concebido e executado. Não fiz a reunião porque não foi possível, mas vou fazê-la na próxima semana. Fazê-la na próxima semana. Uma reunião de acompanhamento, aliás, o Conselho de Administração reuniu já há cerca de mês e meio, portanto, e deve haver uma nova reunião para marcar o novo Conselho de Administração, e nessa reunião irei inteirar-me se os ajustamentos financeiros ao processo e ao projeto já foram feitos e darei conhecimento no Executivo e à cidade.